A crise é compromisso, a crise é compromisso No baile nós é mídia, no baile os meninos a marola Pianta o balão, acende, puxa, prende, solta, não dá, não tem E salve, salve rapaziada, tô lançando aqui pra vocês mais um videozão aqui no Caos Rebaixados Online Então acompanha esse video, eu tô filmando aqui, vai ser dado de mais aí Deixa o likezinho, se inscreva no canal e ativa o sinificação pra eu tá perdendo um video É isso aí, foi o vídeo chamando rapaziada, manda um salve É isso aí família mano, vou deixar o link do canal do Reb Games e do Maldição que tá me ajudando o video aí É isso aí, tamo junto e acompanha o vídeo até o final E aí Reb, e os trepos fi, abriu uma oficina aqui E aí meu parceiro E aí fi, ó, dá um legal oficina pai Oh, lava jato véi Aqui é lava jato, é isso aí mano É, pois é, aqui ó, aqui ó, ó, dá um legal, dá um legal, porque lava jato, ó, dá um legal Só lava o jato fi, dá um legal, ó os jato que tem aqui pai Dá um legal nas naves, dá um closet, ó Só lava jato meu parceiro É mesmo hein, tu falou certo aqui, ó o jatão aqui, menino Tá, pois é, isso aqui é brabo, ó, isso aqui já chegou fazendo marca de pirão aqui ó No chão, não é nos drift, ó, dá uma liga fi Ah, mas depois tu, mas depois tu vai limpar ali né, tu vai limpar né Tá ligado aí Parece que tem, parece que tem uns clientes aqui né véi, parece que tem uns clientes aqui Ah, velho, não tem nem o cliente aqui véi, olha aí mano, apareceu ninguém não véi Vamos ter que, vamos ter que lavar nossos carros mesmo hein Eu falei, dá uma baixa, tu quer comprar o quê? Trinta reais pra lavar um carro bem pequenininho, pelo amor de Deus Ah filho, de caminhão nós cobra cem, tá ligado Vamos ficar aqui esperando alguém, vamos ficar esperando aqui ó Eu vou ficar no teu capô aqui, sentadinho aqui ó, beleza? Vou ficar no teu capô aqui ó Já era pai, se parece alguém aqui, eu voto com vocês Duas horas depois Ele chegou, olá olá, tá chegando cliente, tá chegando cliente ó, vem, vem, vem Tá chegando cliente, tá chegando cliente É baiano que a bota é bota Baiano, certeza É baiano que a bota é bota Certeza que é baiano, ó Cê falou pelo carro né, cê ficava Ô meu parceiro Ô meu parceiro Que aí Tá mal sériozão, cara Rapaz, eu sou da sua cara Nossa senhora Ô ô ô ô ô ô Ô Rebe, 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 esse cara tá assim, ô, esse cara tá de mal humor hoje Vamos tomar cuidado aí Eu sou da vez esse carro aí de boxe aí, já acabou Só lá meu, faz teu trabalho aí Seu cara Oxi, 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 oxi Ó o cara ali Ó o cara que correu, véi Caralho, esse cara tá bom assim Ô, gente Ô, o cara Ô, ô, ô Ô, o cara, o cara é doido, véi Ô, o carro, ô, o cara Mano, o carro tá trancado Como é que eu vou levar por dentro, véi Ô, o cara é burro, véi Aí É o cara aí, rapaz Ô, abre o carro aí Abre o carro também aí, pô Tá trancado aqui Como é que vamos levar por dentro A menina tem um carro de rico A menina tem um carro de rico De rico? Ah! De Havaiana, meu irmão De Havaiana De Havaiana Blusinha básica aí O cara tá dando de Havaiana Blusinha básica Ainda quer falar que é rico aí E esse esprega aí embaixo é o que? Olha o esprega e o chinelo Que dá uma liga Prego? Sabe pra que esse prego? Sabe pra que esse prego? É É isso aqui, ó Agressividade aí, menor Foi mal, foi mal Falou errado Peraí, peraí Foi mal, foi mal aí Foi mal aí Foi mal aí, pô Esse esprega aí Foi mal aí, pô Esse esprega aí é prego de ouro, pô É esprega de ouro Foi mal Vamos levar esse carro dele aí Vamos levar esse carro dele aí Vai ligar a máquina lá Vamos dar um jeito desse carro aqui, vai Vai, vai, vai Deixa eu pegar a máquina aqui Deixa eu pegar a máquina aqui, ó Oi, ei Tá, pega O que é isso aqui? O carro tá pulando aqui, mano O que é isso, velho? Tá, vamos pegar a máquina aqui, ó Vou pegar a máquina aqui, ó Pegar a máquina aqui, ó Vai jogar tudo no carro aqui, ó É, vamos dar um traste nesse cara aqui Ficar bonitão Epa, então liga Vamos aí, vamos aí Ficar zero, hein E aí, mano, tá finalizando aí Só passando o pretinho aí, tá ligado Opa Agora aqui, ó Tô passando aqui Aspirador de pó aqui Ficar zero, hein, meu patrão Ah, patrão, ó Passei o pretinho aqui Ficou lindo, fi Dá uma liga Zica do pântano, meu irmão Terminamos o carré, mano Vamos ligar pro cliente lá, velho Ligar pro cliente comédia Cadê, cadê? Mas liga aí, liga aí Eu quero só que ele vem aqui de novo Alô? É o cliente da... Quem que é você? Sou... Eu sou o cara aqui que você deixou a maraca aqui O funcionário aqui deixou a maraca aqui Pra lavar Ah, aquele... Aquele otário lá Aquele povo de lá É, cola aqui, pera Coloca aqui, ô Chilé de ouro Cola aqui, cola aqui Parafugir Pega dinheiro, velho Finelo de ouro Vai chegar aqui, é duro Beleza Ó, rapaz O que é que tem acontecido aí com o meu carro? Nada não, pô Tá certinho, ó Finalizamos aqui tudo aqui, ó O que vocês fizeram aí, rapaz? Que meu carro tá assim? É a suspensão A, pô É a suspensão A A suspensão A, rapaz Esse carro não é suspensão A, não, pô Isso aqui é o que? Leite, é, pô Tu não tá vendo a bolsa aqui, não? Até o carro ele nem conhece Olha a bolsa aqui do carro Ah, falou Rapaz Não, ó Deu 30 Deu 30 Ó, deu 30 Conta aí, ó Deu 30 Conta aí Faz o fixo pra nós aí Deixa eu ligar o som aqui primeiro Deixa eu ligar o som aqui primeiro Fica aqui atrás aqui, mano Esse carro vai meter o pé Nóis aqui, vim Esse carro vai fugir Fica atrás aqui O que tá acontecendo aqui? Então Rapaz, o que é que meu som não tá ligando, rapaz? O carro é teu Faz o fixo aí, meu irmão Vai ficar com água no som, Wagner Nossa Caramba Ele tá aberto Ih, me chumou Os módulos Os módulos aqui, véi Os módulos, meu irmão Fudeu, fudeu Quem foi que lavou você? Quem foi que lavou você aqui? Quem foi que lavou? Ninguém, ninguém Ô, ô, tá me cagando aí, rapaz Quem foi, quem foi, quem foi que lavou? Toma aí, vai embora Ih, me lavou aí Corre, 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 rapaz Ô, rapaz, corre, rapaz Vem, 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 rapaz Corre, corre, corre Vou meter o pé, vou meter o pé Vou meter o pé, meu irmão Aqui, vagabundo Sai daí, sai daí, sai daí Corre, corre, corre Nossa, mano Você viu o cara Ô O cara é mó agressivo Nossa, mano Ô, não Então você corre aí, filho Aquele cara vai fazer ela pagar Uns 30 mil Será que ele são? Sobe no muro, sobe no muro Vai, 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 vai Ai, cai aqui, ó Nossa, deu ruim, deu ruim Ó, ele vazou, ele vazou, ele vazou Foi embora, foi embora, foi embora Foi embora, foi embora Caralho, ó Chama aqui uma passagem aqui atrás do muro aqui Quer dizer, eu já sabia isso aí, né, velho É, mãe Enganamos mais um trouxa, hein Pior Ô, não, pior que nós não enganamos, velho Que ele não pagou os 30 reais pela lavagem Não, mas o som é muito mais caro, né Oi, onde eu aqui, coi? Paga a pessoa aqui Sai daí, sai daí, rapaz Sai daí Paga a pessoa aqui, rapaz Paga a senhora, ô Rebe, rebe, rebe Sobe no tênis Sobe no telhado, sobe no telhado Que nem vai ver não, mas não Sobe no telhado, sobe no telhado Eu tô no telhado, meu irmão Agacha, 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 agacha Senta, senta, senta Eu vou ficar esperando, eu vou ficar Esses otários, eu vou ficar esperando eles Ó aqui, ó Senta, senta, senta Me lascou, hein Quer saber como eu vou fazer? Quer saber como eu vou fazer? Pera aí Vai lá, mano, ele vai lá Pera aí Pera aí Rapaz, pra que tu vai fazer isso, meu irmão? Pera aí, o carro é quebrado teu carro, meu irmão Ué, nada Pera aí, vai, quebra Deixa eu pegar Sai daí, sai daí, mano Deixa eu pegar esse porrido Deixa eu pegar esse porrido Toma Ô, meu carro é menor Agora vai se comer aqui, ó Porrada Porrada vai cantar Bora que vai ficar uma porrada aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pra cá, rapaz Vem, 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 vem Vai, vai, vai Mais topa do ele, vai Valeu Rapaz, rapaz Ô, o cara é mal folgado aqui, filho Cê viu, mano? Ô, o cara quebrou tudo aqui, velho Ah, mano, não é possível não, velho Ô, mas não deu mais Não, pelo menos deu umas porradas nele, né, filho Pelo menos isso, né? É, vale a pena, né? Ô, 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 chegou, chegou, chegou Ô, isso aqui vai cobrar 50 contas Lavagem, vai ser 31 Encosta ali, mano Encosta aqui, ó Encosta aqui, ó Encosta aqui, ó Faz aí, oi E aí o cara vai reclamar Que confundir o motor Motor elétrico Pior que não, né? Pior que é no meio, né? E aí, rapaz E aí, mano? De boa? Ó, eu pago com vocês 100 reais Carro, quero deixar o carro tudo limpinho Porque hoje tem um evento especial, tá? Ó, mano, vai lá Vai dar toda a boa carne pra esse carro Que nessa lavagem aqui, beleza? Ó, passa o teu número aí Tá ligado, mano? Aí eu vou Ou que é meu meu número? Ah, passa o teu aí Que eu vou ter que ligar pra tu Tá, vou passar aqui É 666 666, 666 Ah, tá repreendido, rapaz Oxê Isso é o número do satanás Quase ideia, meu irmão Rapaz, não é o Matuê, meu irmão Não é o Matuê, meu irmão Falou, mano Falou, mano Vamos lá, vamos lá Lavagem do teu carro aqui, ó Deixa teu carro aberto aí Pra nós lavá-lo aqui certinho Abre a capota aqui Abre tudo aí Abre as portas aqui Abre a porta Valeu, valeu Tá bom, tá? Capricha aí Falou, falou Vamos lavar esse carro Desse moaco aqui, velho Isso é louco, mano Não, não Ô, vai Nós temos que dar um voleiro Nessa porta aqui Pelo amor de Deus Não, não, não Sai daí Não, não Sai de prejuízo Sai de prejuízo, velho Vai, vai, vai Lava esse carro Duas horas depois Terminei aqui, ó Passa no pretinho aqui, ó Caseirado aqui, velho Chega a tá brilhando, velho Rapaz, ó Chega a dar pra ver Eu ali, filho Nossa senhora, mano Olha a minha carelinha ali, ó Vamos lá, parece que é maluco aí Deixa eu tirar esse cabo de vela aqui Peraí Deixa eu ligar pro cara aqui, ó Ô, rapaz, volta aqui Pô O cara aqui invadindo aqui Deixa eu ligar pro cara aqui Alô, João Vitor Oi, oi Topo, acho que ficou pronto aqui, meu irmão Já pode me buscar Tá, tô indo aí, tô chegando de Uber Beleza, beleza Rico Rico, rico é rico, né, pô Tá ligado Olha ele vira ali, olha ele vira ali Olha aí, mano Opa, boa tarde Boa tarde, mano Bora ver a portezinha lá Ficou brilhando, fi Vamos lá, quero ver Tá Maravilhoso Oi, Vitinho Então ele é? É Oi, Vitinho É a interesseira Oi, Vitinho É a interesseira da poxa Não, Vitinho Eu vou pegar a sala não Vem, eu vou pegar a sala não Ô, Vitinho, eu tenho uma espada, Vitinho Não, não, não Vá pra lá, não Ô, bicho é meu louco aí Faz o Pix pra nós aí De sem raiz aí Vai, vai, vai Ah, faz o Pix pra tu aí Pix é Minha mole, minha dura Quanto bate, mais dói Coloca aí o Pix Fez o Pix Tá, tá aí, ó Caiu aí? Aê, sem raiz aí Valeu, mano, valeu Tamo junto Valeu, é nóis Traz mais vezes aí, hein Falou Tá fechado, fechado Falou Caralho, mano Faz esse aportezinho aí O trampozinho Enfim, ó, lucramos Ué 100 reais só hoje, velho Fizemos só 100 reais, mano Rapaz, 50 conto pra casa Não vai dar certo não, mano Não, pô Me dava dinheiro aí, rapaz Eu vou meter ao pé daqui Ei, ei Rapaz Ei, ei Morte aqui Tem meu dinheiro aí Vou meter ao pé Vou meter ao pé Vou meter ao pé aqui, fiô Já é Ficou seus Não, pô Dá você em conta aí, meu irmão Falou, falou Falou, falou, falou Não, não Rapaz Eu vou te pegar, hein Amanhã Eu vou fazer Tchau, Pepe Se errar é só, viu Mas agora você tá sozinho Mas agora você tá sozinho Eu choca Ixi, eu quero a maraca lá, mano Eu quero a maraca Bater no mano lá, velho Eita, mano Eita, mano Tá fora Ô, mano, é a maraca Cadê? Eu tô ria, pai Eu tô ria, mano Tô batendo Tá batendo meu parceiro lá Ô, tô batendo meu parceiro Tô batendo meu parceiro Aí, ô Ih, meu irmão Qual foi? Qual foi? Qual foi? Vaz, 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 vaz Vaz, vaz, vaz Vaz, vaz, vaz Vaz, vaz, vaz Ih, fechou o pai Tudo Vai, vai, vai Vaz, vaz, vaz Vai, mano Vai, vai, vai Vaz, vaz Vai, vaz, vaz, vaz Vaz, vaz, mano Ih Você é louco, mano Caiu Espere aí, espere aí Ih, mano Não, o Reb, meu Reb não perdeu tempo não, filho Você é louco O bagulho desse não tem base não O que você tá vendo assim, mano? Você viu lá, mano? O maluco lá O cara quebrou meu carro todo dia, velho Vaz, 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 vaz Você é louco Um trem desse não tem base não, mano Vamo logo, vamo logo Você é louco, hein So tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you No, 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 no Obrigado.